Jó capítulo 19 verso 25 a 26 está escrito, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, depois revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, amém. O tema da mensagem nesta noite, a esperança não morre, amém queridos? A esperança não morre, o livro de Jó nos leva a refletir, porquê o justo sofre? Porquê que o justo sofre? Deus é um Deus misericordioso, bondoso, um Deus de justiça, porquê permite que o justo sofre? Houve um diálogo lá nos céus, os anjos do Senhor se apresentam diante de Deus, e se apresenta também Satanás, que significa acusador, adversário. E Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, reto, que se desvia do mal, e Satanás fala assim, ele é um aproveitador, é muito fácil servir a Deus, ser fiel a Deus, quando tem tudo do bom, do melhor, do melhor, o homem mais rico do oriente, é um homem poderoso, um homem sábio, provavelmente era um juiz, ele tem dez filhos maravilhosos, uma riqueza estrondosa, tem tudo do bom, do melhor, deixa eu tocar nele, eu quero ver se você não vai blasfemar o teu nome, e a Bíblia fala que Deus permitiu que tocasse nos bens de Jó, e de repente veio notícias uma atrás da outra, de calamidade, de roubo, roubaram os gados, roubaram as ovelhas, queimaram os campos, queimaram as casas dos trabalhadores, e a Bíblia fala que Jó dobrou o joelho e disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E Satanás novamente se apresenta diante de Deus, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, verso 10, que o acusador, Satanás, significa acusador, o adversário, está sempre apontando o dedo em riste, nos acusando 24 horas, e Deus disse assim, viste meu servo Jó, continua firme, íntegro, ah, mas é muito fácil servir a Deus, ele tem dez filhos maravilhosos, deixa eu tocar nos filhos, porque eu quero ver, qual o homem que não vai blasfemar, quando perde seus filhos, e a Bíblia fala que Deus permitiu que tocasse nos filhos de Jó, mas Deus falou, não vai tocar na vida de Jó, não vai ceifar a vida dele, eu permito tocar na vida dos filhos, e a Bíblia fala, que de repente chega a notícia, que houve um tufão, e a casa, que estavam todos reunidos os filhos, a casa caiu, estava comemorando o aniversário de um deles, e matou todos, não houve um sobrevivente, e quando veio aquela notícia, Jó dobrou o joelho e disse, Deus tu me deste, os meus filhos, e o Senhor tomou o louvado, seja teu nome, e da boca de Jó, não saiu blasfêmia, e pela terceira vez agora se apresenta Satanás, e Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, a mim, deixa eu tocar na pele dele, botar uma lepra, eu quero ver se ele não vai blasfemar o teu nome, e a Bíblia fala que Deus permitiu que tocasse no corpo de Jó, de repente, aquele homem se depara diante de uma lepra, terrível, e a mulher de Jó disse assim, escuta, você foi fiel a Deus, temente a Deus, olha em troca o que Deus te deu, amaldiçoa teu Deus e morra homem, e Jó disse, você fala como uma louca, Deus só nos deu o melhor, e Jó dobrou o joelho e disse, Deus louvado seja teu nome, o Senhor me deu coisas boas, e da minha boca, eu não vou blasfemar o teu nome, e a mulher abandonou a Jó, e Jó passa por um momento muito difícil, obviamente Jó ficou amargo, passou momentos que ele, que ele orou e disse, Deus eu me arrependo o dia que nasci, que seja arriscado o dia que nasci, que ele chegou um momento de tanta tristeza, amargura, sofrimento, mas no final ele teve um encontro com Deus, esse encontro mudou a vida de Jó, e Deus deu em dobro tudo aquilo que o diabo tinha roubado, mas eu quero trazer algumas verdades, que certamente hoje o Espírito de Deus vai comunicar ao seu coração, uma palavra poderosa, e você vai aplicar para a sua vida, esta mensagem, que o Espírito Santo de Deus tem para você nesta noite, existe um ditado que diz, a esperança é a última que morre, mas disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, então meu querido, eu quero te dar uma boa notícia, Jesus dá a última palavra, o mundo diz, a esperança é a última que morre, mas Jesus, Ele está vivo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele ressuscita mortos, é Ele que dá a última palavra, então, creia que a esperança não morre, o que Deus tem para você, Deus vai concretizar, eu quero trazer algumas verdades, que Jó aprendeu no sofrimento, primeira verdade, Jó aprendeu que o sofrimento, revela as fraquezas, Jó capítulo 3, verso 25, Ele fala assim, aquilo que eu temia, aquilo que eu mais receava, me aconteceu, Jó no sofrimento, Ele faz essa declaração, em Jó capítulo 3, verso 25, o que eu mais temia, o que eu mais receava, isso me aconteceu, Ele tinha medo de perder os seus bens materiais, no coração, no fundo, Ele tinha esse temor, Ele tinha medo de perder os seus filhos, e ficar leproso, irmãos, o medo é falta de fé, é insegurança, o perfeito amor de Deus, lança fora todo o medo, quando você confia em Deus, você não tem medo, como está escrito, me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus, em Deus cuja palavra, eu exulto nesse Deus, eu ponho a minha confiança, o que poderá fazer o mortal, o que poderá fazer Satanás, mas Satanás se provalece, da falta de conhecimento, por isso nós temos que conhecer o caráter de Deus, Deus é bom, Deus é pai, você tem que conhecer a paternidade de Deus, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Jó que, amados, passa por essa prova, porquê que Deus permitiu? Porque Deus viu no final, Jó provado, e aprovado, irmãos, Satanás tem, limite até onde pode agir, ele é um ser, que se rebelou, foi criado para o louvor da glória de Deus, para louvar a Deus, e se rebelou, porque deixou a soberba, a vaidade, e foi precipitado, do céu para baixo, e o plano dele, é levar a humanidade, a destruição, ele vem para roubar, matar e destruir, mas saiba, que Deus mandou seu filho amado, para nos dar a vida eterna, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, e Jesus veio para nos dar, vida e vida em abundância, ele vem para nos dar, poder, para vencer, a Satanás e seus demônios, porque o Senhor nos deu, autoridade espiritual, aquele que crê em mim, diz o Senhor, fará as obras que eu faço, e fará coisas maiores, eis que vos dei, poder e autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, sobre as forças das trevas, o Senhor nos deu autoridade, mas a falta de conhecimento, do poder de Deus, nos deixa refém do inimigo, os medos, angústias, quando você conhece a Deus, o caráter de Deus, quando você tem essa comunhão com Deus, quando você conhece a palavra, e conhece o Deus da palavra, a tua vida, a tua trajetória, a tua visão, vai ser diferente, Jó era um homem religioso, um homem bom, mas era um homem, que precisava conhecer o Deus, da bondade, da misericórdia, então eu vejo aqui, a primeira lição, que Jó aprendeu no sofrimento, que ele teve a visão, das suas fraquezas, da sua miséria, Jó capítulo 42, verso 6, ele fala assim, quando ele olha para si mesmo, quando ele teve a visão de Deus, da grandiosidade de Deus, quando Deus falou com ele, ele olha para si mesmo, ele diz assim, eu me abomino, me arrependo, no pó e na cinza, então ele, reconhece, Senhor, no momento do sofrimento, no auge do sofrimento, eu pedi para, o Senhor me tirar minha vida, eu fiquei amargo, ele caiu em si, que bom é só Deus, justo é só Deus, e ele caiu em si, que ele, não era nada, mas ele aprendeu, que Deus é tudo, irmãos, Deus muitas vezes, vazia, o homem e a mulher, para encher da glória, de Deus, o sofrimento, do tempo presente, não são para comparar, com a glória, que Deus vai revelar, saiba, que este homem, ele entendeu, uma grande verdade, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, e ele, tem uma revelação, da sua, da sua miséria, primeiro João 1,8, fala assim, se dissermos, que não temos nenhum pecado, nenhum, a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade, não está em nós, então não existe, um justo sequer, eu vejo amados, a segunda verdade, Jó aprendeu, que a prova, traz maturidade, Salmo 119, verso 71, está escrito, foi bom, ter passado, pela aflição, para que eu aprendesse, os decretos de Deus, Jó aprendeu, uma grande verdade, que a prova, gera caráter, gera maturidade, gera experiência, porque ele fala assim, eu conheci a Deus, apenas de ouvir falar, de медitação, o que ele fala, de entusiasme, que a prova, é louco, a verdade, sua mãe, específica, com a alma, é necessária, no, com a alma, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto